Fala aí, galera Transamérica, beleza? Tudo bem, Crispa? Opa, tudo certinho, tamo aí. Já estamos aqui na sala de imprensa da Arena da Baixada, jogo importante, semifinal do Campeonato Paranaense, Atlético e Maringá. E hoje também uma data muito especial. É o aniversário de 99 anos do Furacão e eu já vou avisar. Se liga no Esquenta Transamérica, porque tem muitos depoimentos. Thiago Nunes, Lúcio Gonçalves, Alex Mineiro, Nicão e muito mais gente falando dos 99 anos do Furacão pra gente esquentar realmente, homenagear o Atlético e preparar todas as informações pro jogo contra o Maringá. Eu tô acompanhando o Furacão, Crispa tá acompanhando o Dogão. O Dogão que tem essa missão praticamente impossível, né? Eu diria complicada, ó, fazer dois gols pra levar a decisão para as penalidades e causou uma diferença de três gols pra confirmar a classificação. Em dez jogos com o Atlético, o Dogão venceu apenas uma vez. Foi pelo Campeonato Paranaense de 2015, 2x1 aqui na Arena. São apenas números, né? Pois é, o Atlético tem grande vantagem, Crispa. Fez 2x0 lá no Willi Davids. Pode perder por um de diferença que mesmo assim fica com a vaga na decisão. Pro lateral, Pedrinho não teve efeito suspensivo concedido. Ele fica de fora, tá suspenso. O Vitor Roque e o Canobi estão servindo seleções, mas a base titular do Furacão, do técnico Turra, está escalada pro jogo de logo mais. Se liga na Transamérica, programação toda especial com o jogo e também aniversário do Furacão. Valeu! É isso aí!